Olha, se nesse final de semana você passar aqui na Giovanni Gronk, passe devagar em frente a Giovanni. Está tendo um terremoto, preços desabando. Tem que tomar cuidado. Tem que vir devagar. Agora, se você quer aproveitar o terremoto e trocar o seu carro antigo por um Chevrolet zerinho, zerinho, tem várias opções, né? Várias opções. Exemplo, num Vectra GLS. Com uma entrada, a pessoa pode dividir em até quantas vezes? Até 36 parcelas fixas de R$591. R$591 fixas. Fixas. Primeiro e último é o mesmo preço se você tem um GLS. Vem cá, mostra o conforto desse carro, que é muito bonito. E você tem aqui várias opções, hein? Juros de R$0,99. R$0,99. Você já está de Vectra a zero quilômetro. Tem várias opções. Vamos falar de outro aqui, ó. Família Corsa. Vamos falar do exemplo Windy. Exato. Com uma entrada. Mais 36 parcelas fixas de R$222. Pode ser o carro usado como entrada? Carro usado como entrada. Troca com troco. Se o carro usado for maior do que entrada, eu devolvo a diferença. Sai com dinheiro no bolso. Sai com dinheiro no bolso. Vem cá, vamos mostrar aqui o showroom da Giovanni. Ó, o novo Astra. Ó, que bonito esse carro, hein? Esse carro, ó. A pessoa chega, experimenta, fala que maravilha, hein? É, uma delícia de andar. E é super bonito. Você tem várias versões do Astra já. Tem aqui para você também conhecer esse carro que tem muito conforto. Ó, uma entrada, divide em até 36. Até 36 também. Perfeito. Seu carrinho usado entra. E a negociação aqui, como é feita a avaliação do carro? Avaliamos bem o carro. Nós estamos precisando comprar carro usado. Então, vem para cá que vai sair negócio. Vem cá, vamos falar mais aqui. Ó, você quer mais conforto ainda? Se você comprar, se você já tem um Chevrolet, quer colocar um som, um CD, mostra esse modelo aqui que ele tem a pronta entrega. A instalação é feita dentro da concessionária, tá? CD Sony por quanto? Três parcelas fixas de 140 reais. Então, você pode vir nesse final de semana de segunda a sexta das oito, às vinte e sábado até as oito. Domingo até as dezessete horas aqui na Giovanni Gronk, 4.100. Giovanni. Isso aí. Não esquece de mim, Augusto. É, ele deu. Marcos Saega, gerente da oficina. De qualquer concessionária, traga para mim o público. Ó, gerente da oficina, Marcos, né? Marcos. Como é que é? Quem quiser fazer serviço? Trouxe o orçamento aprovado de qualquer concessionária, qualquer serviço e o público. Telefone aqui. Três, sete, quatro, meia, quatro, meia, zero, zero. Terremoto na Giovanni. Isso aí.